Música Música Não já começou Música Música Ui É mentira Ela ta sem jogar Ui Nunca mais joguei esse lado aqui, já tô sentindo a diferença. A galera não tá conseguindo me ouvir bem. Peraí, Felipe Santos, eu me lembro de quando ele... É Felipe, 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 Felipe. Felipe mesmo? Lá de Valença? A minha voz tá sendo foi? Tá, tá. Porque ele, desde quando volta essa foto de bochecha aí... Nunca mais tirou... É mesmo? Droga? Não, mano, é... Me lembro de quando tem aquele belo lado de bochecha que eu vou ter essa foto que nunca mais... Nunca mais tirou, hein? É, galera. Tô falando um pouquinho menos aqui. Que tá difícil. Pô, bora, bora. Bora, esse deficiente. Alguém mandou aí. Valeu, Flávio. Obrigado pela pelota. Obrigadão aí. E aí? Oi? Mano, eu tô perdidinho. Relax. Já já sei. Porra, o que tem Gui aí? É sério. Tô perdidinho, galera. Nunca mais... O Gui é... É inglês? Fala aí você também, velho. Isso mesmo? Ó. É normal. Não vou criticar. É normal. Pessoas que não vão estar jogando, tem um mínimo de tempo difícil. Eu também. Galera, eu tô péssimo, velho. Quer seguir se jogar, velho. Só preocupado com o negócio de configuração de... Eu não acredito que ele foi. Fala. 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 Fala, mano. Não. É inglês? É... Joga pela América do Sul? Fala. 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 Não é inglês, né? Não é inglês? É europeu, hein? Sem... Não tem noção nenhuma, velho. Chega... Estou será, mano? É bom. É bom. Porque um cara que tava jogando o cu de tempo, ganhando, dando de 8 a 0 e chegar aqui em dupla, tomar 3 a 0, eu não sei se o problema sou eu não mano, juro pra vocês. Não é europeu, não joga na america do sul, não é jogador, é balarino, é balarino, calma que eu vou pegar o jeito galera, o primeiro jogo sempre é isso ai, a derrota faz parte do sucesso, E eu to me acostumando de novo, eu to me acostumando com essa puça, não sei o que é? Hum, rapaz eu to... Meu deus do céu gente! É galera, esse jogo ai é perdido, não tem jeito, é o primeiro jogo, pelo menos eu não tinha jogado ainda hoje, o Miguel já jogou na Champions, eu to frio, 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 frio. Então eu mudei de lado aqui também, eu não sou acostumado de novo esse lado. Ó, não é joão na america do sul. É aposentado, então ele é da america do sul então? Não, ele, ele, ele é da região da, da, ele é, ele falou que é europeu ou não né? É angolano? Não, é o coro lá na red, é que é o coro lá na red. É da angola. Pede, depois para. Não, acho. Bora, bora. Seis a zero a gente toma, mas pelo menos esquete os dedos. Bolaço, só fazer. Pelo menos, galera, pelo menos tem um gol bonito para poder fazer lá. É, é o clipezinho né? Não, não, não. Ele é da america do sul. Esse é fácil, é demais, mano. É maradona. Ele falou o que mais? Ele é da america do sul. Ganhou a copa do mundo? É. Tem que pintar com o TPN, gente. Não, o cara abriu lá, eu vou ter que colocar né? É, se ele se permitiu. Se ele permitia né? Não, eu vou ainda pegando o jeito de novo. Já estou me ambientalizando. Ele falou que ele ganhou a copa do mundo. Quanto? Quantas? 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 Qual o que... Ah, ele falou quantos ali? Uma? Uma. Então já não é pra seguir. Vamos lá do Fernando, então pra seguir. Ah não, pra ele não. Isso aí não é brasileiro. É brasileiro? Ah não, velho. Como é que faz isso aí do novo? Passou. Demorei pra ele ter chegado. A gente não, você se engasgou. A gente ficou preocupado, mandou um mensagem aí pra poder verificar se não tava entalado com ovo ou com cuscuz. É. Sinceramente, velho. Não dá um susto desse, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tá muito fácil, velho. É brasileiro. Eu ia. Eu ia também. Era eu, pô. Era eu. Eu fiz assim, ó. Foi eu, pô. E eu também fui pro lado de lá. É, galera. Primeira partida da noite aqui no Famintos FC. Goleada. Você já sabe que aqui no Famintos FC... No Famintos FC sempre tem uma goleadinha pra gente, né? Sempre tem uma goleadinha, não tem jeito. Não tem que ter uma goleada. É. Senão não é nóis. Não é o Famintos. Não é o Famintos. Não é o Famintos, como vocês dizem. É. Tentou tocar logo no momento mais errado. Sabia? É. Foi. O cara joga certo, velho. O cara joga certo. É. Ah, não foi esse dia você falando que o cara fez um golaço? O cara fazendo um compugado? Bom, ele qual foi? Tão... Tão... Como é? É o quê? Aquela brincadeira, é. É. Eu não sei que cara é esse, não. É. O cara fez golaço, viu? Vai fazer o quê, mano? Vou ver o time aqui, velho? Eu não deixo, pô. Eu quero ver o time aqui, velho. Não foi, não é? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma dica. Ele fez um golaço agora... Vou dar uma dica. Ele fez um golaço numa Copa do Mundo. Ahn... Robben. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Como ganhou duas? Ronaldinho Gaúcho. É. Como duas? Ele tava em 94? Não. Ronaldinho Gaúcho. É, Ronaldinho, é. Acertou. Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho ganhou uma só, pô. Ele não tava em 94, não. É, ele ganhou uma, é. Copa do Mundo, rata. Ah, mano. Aqui é a conta da tranquilidade. Aqui é a conta da paz e amor. É a família e tudo. A conta é... O time é ruim, não tem jeito. O time é ruim, gente. Não tem jeito. Até a gente melhorar ele aí. E é isso aí. O time é ruim, gente. Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.